Nunu veio quebrado no Idrift e eu vou te provar isso hoje, porque temos uma boa e má notícia. Vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Fala time, como vocês viram no vídeo de meio-dia que eu tinha prometido pra vocês, eu ia jogar a live inteira de Nunu e a gente ia fazer o Como Jogar logo na live mesmo. O problema é que eu consegui jogar apenas duas partidas com ele e não deu nem pra testar três builds. Pra você ter ideia, essa é a terceira build que eu ia testar. Eu testei ele full AP, tá? Full APzão mesmo, mas, claro, ganhando AP com tanque, tá? Testei ele full tank, agora sem o Rod, ia testar ele híbrido com o Rod e depois full tank pra ver qual que ficava melhor. Testei algumas runas, testei a Aftershock, testei ali a ímpeto que tava nele, só que eu não consegui nem fazer a terceira partida, exatamente porque o Nunu tá absurdamente forte. E isso tá fazendo com que ou a partida ele é banido ou ele é picado. Simplesmente acontece desse jeito. Quando eu conseguia que ele não fosse banido, o time de lá que era full pick picava ele como full pick e pronto, acabou. E eu não consegui nem testar ele na linha de suporte igual eu queria. Tá, e por que então a notícia é boa e uma ruim? A ruim é que realmente o Como Jogar não vai poder sair hoje, vai ter que sair amanhã, tá? E eu vou ficar jogando em off, jogando em off até eu conseguir jogar com ele pra gente gravar uma partida e também depois de todos os testes, porque não adianta também gravar uma partida de Como Jogar sem ter testado o máximo dele. A vantagem é que eu vou conseguir aprender mais e eu descobri umas coisas bem interessantes aqui. Antes de eu mostrar pra vocês o que eu descobri aqui, que nós vamos olhar, que me passaram aí vocês nos comentários, eu vou fazer um modo treino aqui pra vocês entenderem uma parada que nós percebemos dentro do jogo. E eu quero muito falar pra vocês, no Nunu só mata o Barão assim. Eu acho que vai ser o bicho mais rápido pra matar Barão que existe, tá? Então vamos pegar ele aqui. Eu comprei a skinzinha cute dele, né, velho? Fala pra mim, 525 nessa skin. Vale ou não vale? Cara, essa aqui muda tudo do bicho, tudo bem. Mas essa aqui é muito lindo, ele é muito lindo, né, velho? Tive que comprar a skin e nós vamos testar ele aqui solando o Barão agora pra vocês verem como que ele tá absurdo. Olha que lindo aquele fundo de tela, velho. Vamos lá. Como que vai ser o teste aqui? Eu vou colocar no máximo aqui, ó, subir de nível, nível máximo, vou colocar o gold máximo. Vou fazer ele full AP, vou fazer ele full tank e vou fazer ele híbrido aqui contra o Barão, tá? Pra gente testar. Então eu vou começar com ele full AP aqui, que eu acho que é o que mais vai destacar. Então nós vamos trazer aqui nele full AP. Pode ser o Rod, tá? Eu acho interessante porque normalmente no full AP você vai trazer pra gente não sair muito da realidade. Vou trazer o Rabalon, que aí todo mundo tá trazendo também. E vou trazer ele voltado à penetração mágica, tá? Então vou trazer aqui, vou trazer o Orb. E aí por último, velho, eu dava pra trazer qualquer outra coisa, mas vou trazer aqui o Luden porque tá dando um poder de mágico bem interessante. E uma aceleração de habilidade também muito boa. Então é um item que talvez vale a pena pensar em trazer, por mais que ele não tem poke, né? Então até tem, né? Pode ser interessante aqui. Eu vou testar esse Luden aqui se ele roda com a... Se ele roda com a bolinha de neve que você joga, tá? De terceiro. Vamos testar ele agora. Eu fiquei até curioso aqui se roda ou não. Em geral, já vamos desligar o bot aqui, ó. E vamos ver no Baron, na prática, como é que vai funcionar. Deixa eu só testar se esse Luden roda. Aí roda sim, viu? Não pode ser bem interessante. Ó a mordida. Se ligou na mordida do Luden? Tá extremamente absurda. Tá extremamente absurda, tá? Vamos reviver primeiro o que é o Aralto, né? Então o Aralto aqui já reviveu. Já mordemos uma. E o negócio dele é que, beleza, a mordida tá dando um dano bem legal. E a galera falou que ela spikeava pra dar mais de mil de dano, mas aí também é exagero. Quer ver, ó? Três mil. Deixa eu chegar a três mil aqui, ó. Ahn, ahn, três mil. Pô, mil e quinhentos. É, tá dando mil e quinhentos de dano. Não chega a dar dois mil não, tá? Talvez se eu mudar alguma coisa na build até chegue perto de dois mil, mas sei não. Acho que não. Então vamos reviver agora o Baron de dez minutos, né, tá? Porque ele fica com os status de dez minutos quando você traz aqui. Pra gente fazer alguns testes aqui pra ele não mudar os status também. Lembrando que o Baron vai mudando os status de minuto em minuto, tá? Então, nos onze minutos ele muda, nos doze ele muda e tal. Vamos só estartar ele aqui. Eu, uma coisa que eu queria testar também é... Ó, estartei ele aqui. Nossa! Meu Deus! Vocês viram essa mordida que ela deu no Baron? Calma aí, calma aí. É, tá batendo muito. Eu queria testar isso aqui, ó, porque bate de acordo com a vida. E... Depois que eu vi isso... Pou! Ele sola barão. Bem tranquilo, velho. E não é lento, hein? E não é lento. Eu acho que tem que fazer isso aqui mesmo. Uf! Será que eu preciso esmaitar? Acho que eu vou precisar esmaitar. Esmaita pra não morrer aqui. Pou! 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 E... Pou! Matei. Ok. Full AP. Solamos barão aí em uns vinte segundos. Bem rápido até. Não é tão eficiente como eu achei, mas bem rápido. Vamos dar uma olhada agora, tirando dele do full AP para o full tank, tá? Que é onde a gente traz aqui a build que eu mais gostei dele até agora. Não testei ele híbrido. Então, vamos com ele full tank, que nós vamos trazer aqui. Fire Cape, couraça, voltar dano aqui, tá? Que segura bastante. Handuin e semblante. Essa era a build que eu trouxe, que eu testei full tank. Sem colocar AP nenhum, não quis colocar AP nenhum, tá? Por isso que eu não coloquei rod, nem nada do tipo. Não era híbrido, era full tank. Vamos ver a diferença, vamos ver se ele também sola o Baron e quanto tempo também, né? Que eu fiquei até curioso agora, eu não olhei a primeira. Agora eu fiquei curioso quanto tempo ele sola o Baron. Já chegamos no Baron aqui. Ó, o Baron a gente está aqui nos 4 e 3. Nossa, mas dá a mesma quantidade de dano. E como isso aqui bate, bate muito bem, né? E dessa vez eu não perco vida não. Olha a diferença dele full AP para full tank, hein, galera? Tô achando que o negócio dele não vai ser full AP não. Vai ser full tank mesmo, hein? Olha isso, eu não perco vida não. É Baron sem perder vida. É isso, é isso, time. Baron sem perder vida. Meu Deus, olha isso. Nem precisei smitar. 20 segundos, solo Baron sem perder vida. Tá, é isso. O bicho tá um pouco absurdo. Vamos ver ele híbrido agora. E eu tô achando que mesmo híbrido. No híbrido aqui eu quero tirar aqui. E quero tirar isso aqui, tá? Vou manter os 3. É claro, isso aqui é específico, né? Entraria talvez aqui, ó. O coração congelado, caso não tivesse crítico lá. No lugar do Randwin. Mas quero manter isso aqui. E iria fazer hot, tá? Que hot. E de último item faria Rabadon. Ah, não é bem híbrido, né? Porque Rabadon não dá HP. Mas ele aumenta muito o poder de habilidade. E como seria de último item, né? Que a gente estaria o Rabadon. Seria só pra estourar a galera. Porque se estivesse muito forte. E vamos fazer esse teste aqui também. Meu Deus, mas eu... Espantei muito com ele tanque, velho. Ele tanque tá muito melhor mesmo, tá? Muito melhor. Ó, vamos ver ele híbrido aqui. Eu nem olhei. Acho que comecei nos 15h30 ali, mais ou menos. Vamos ver. Ele tá perdendo bem mais vida, né? Nós já vimos isso aqui. Ele perde bem mais vida do que o... O normalzão. Mas mesmo assim, perde bem menos do que ele for AP. É quando fecha que dá o dano de acordo com a vida, tá, galera? Então... Ah, bem tranquilo. Não precisa nem esmaitar. Vai ser uns 30 segundos e eu não preciso nem esmaitar pra matar. Deixa eu ver aqui, só uma coisa. É, se eu estiver fora dessa área, não pega, tá? Queria fazer esse teste também. Bem, bem tranquilo. Agora eu quero fazer só um último teste, porque agora eu fiquei muito curioso. Na seguinte forma. O Baron vai estar vivo de novo. Eu vou lá. Eu vou dar o primeiro Ultimate no máximo no Baron, tá? Com o híbrido. Depois Full Tank. E depois... Full AP. E vamos ver a diferença que vai dar. Ah, falei que ele tá ativando o Baron. Sai, Baron. Para de ativar o Baron aí. Desativa. Pronto. Vamos ligar o Ultimate. Liga o Ultimate. No máximo de 10 vai pra... 8 e 300. Com ele híbrido. Então, 1.700 de dano, mais ou menos. Com ele híbrido. Vamos ver com ele Full Tank agora. Eu fiquei muito curioso. Tira. Tira. E... Aqui. E até... Aqui. Beleza. Full Tankzão. Ah, uma coisa também que eu percebi. Ele ganha velocidade com... Com o tempo aqui. Tá em 12 segundos. Mas eu percebi que ele não é tão rápido assim, não. E não é tão difícil controlar, não, tá? Ele não buga muito nas paredes, não. Você consegue controlar bem de boa, até. Olha a boluna batendo lá. Vamos ver agora a Ultimate dele com ele Full Tank. Full Tank, guys. Oh. Mil. Mil. Full Tank é mil. Então, eu acho que a Ultimate dele, isso sim, com ele Full AP, vai arrancar muito, tá? Agora, vamos colocar ele Full AP. De novo. Igual na primeira vez que nós colocamos. Tira, 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 tira. Mete Rabadon. Mete... Esse aqui não é muito bom, porque ele tem que carregar o Bastão das Eras, né? E aqui ele não vai carregar, no caso. Mas... Ah, esse aqui pra mim é meio core nele, tá? Então, eu vou tirar o Bastão das Eras e vou colocar. Porque esse aqui é bem core. Ele vai ficar Tank AP. Se você for fazer ele AP, eu acho que isso aqui vale muito a pena você colocar. Eu acho que vai ser um item que todo mundo vai colocar. Isso aqui, isso aqui. Então, mais ou menos isso aqui, né? Só tirei o Bastão das Eras porque ele não estaca aqui, né, Nora? Vamos pra lá. E vamos ver o quanto vai dar dano no full AP. Se eu chegar com a bola lá, é bom que eu já vi se a bola também vai dar muito dano ou não. Se a diferença do dano da bola é muita. 1.500 dessa vez, hein? A diferença do dano da bola também muda, hein? Vamos lá. Ó, o tamanho do escudo também. 7.400. Deu aqui. Deu quase 2k e 500... 2k e 600, né, de vida. É muita coisa, olha. É muita coisa. Acho que se bobear, mata o Aranguejo. Não mata? Deixa eu ver. Deixa eu ver se pega. Pou! Mata o Aranguejo. É IK no Aranguejo. E olha o tanto de escudo que você ganha nessa Ultimate. O problema é que essa Ultimate é muito cancelada, tá? Então... Então... Não sei se é muito bom. Isso aqui não vai mudar muito? É, até muda, olha. Quase mil de dano, velho. Ele no AP, velho, as skills dele mudam bastante, tá? Então, se você fazer ele for AP, talvez guardar o Ultimate pra iniciar o Baron seja uma boa. Ou iniciar não, né? Quando tiver com pouca vida, porque... De AP ele perde muita vida aqui no Baron. Aí seja uma... Olha, você faz bem mais rápido, né? Se eu for pensar desse jeito. Se traz aqui, ó. Você consegue fazer bem mais rápido. Nossa, você perde muita vida mesmo. Caramba. Ele AP pra ele... Normal? A diferença é gritante. Gritante. De quantidade de vida que você acaba perdendo aqui. Eu só quero testar uma coisa. Caso você faça ele for AP, que eu não te aconselho. E aí vocês vão entender o motivo. Você vai chegar aqui no Baron, sei lá. Já mete isso aqui. Já dá aquela mordida no cara. E tá lá. Batendo, batendo. Talvez você não tá com full build, né? Tem esse detalhe também. Então, tá. Aí você pode arriscar. Tá meio que morrendo aqui. Ou tomar essa gosminha sem querer. Aí você chega aqui nesse final de vida dele. Já smite e já pode lutar. Será que 3.000? 3.000 não mata, não. Ah! O Baron me cancelou! Ah! Decepção! Mas o escudo vai te salvar. Tá. Achei interessante. Prefiro ele defesa total. Tá bem tanker mesmo, no total. Não gostei tanto dele assim. E esse teste que eu queria fazer. E só labaram de qualquer maneira. Muito, muito forte. Agora, deixa eu te falar aquela notícia que eu te falei, que eu descobri. Vocês me passaram, que eu achei bem legal. E quero trazer pro canal, mas quero a opinião suas aqui. Este canal aqui, ó. MajorGord. Já vou me inscrever, tá? Eu não conhecia. Parece que ele é Monolulu. Monolulu, sim. Joga com outras coisas. Tem vídeo de outras coisas aqui. Mas a maioria é de Lulu. E ele joga o Adrift. Então ele deve trazer gameplay de Nunu aqui. Eu tenho que perguntar aí se eu posso fazer um react, é claro. Mas eu tô querendo fazer um react dele jogando no PC. Dando dicas. Deve ter algum vídeo aqui ele ensinando a jogar de Nunu. O que vocês acham? Acho que rola a gente trazer as ideias dele pra cá. Ou a gente espera ele fazer o Adrift. Ou a gente pede a negócio. Ou mesmo tenta gravar com ele. Tentar gravar com ele sobre o Nunu também seria perfeito. O que ele achou do Nunu aqui no Adrift. Me fala aí. Mas segue esse canal aqui que vocês vão gostar bastante, hein. Nunu fazendo o Baron muito fácil. Veio muito forte. E vou tentar gravar o Como Jogar até amanhã. Eu vou ficando por aqui. Fica com Deus. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Fui.